E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, vamos de Forza Motorsport 7. Galera, eu vou com essa McLaren bacana demais, a McLaren 2018 720S. Ela veio junto com a DLC de carros de julho do Forza Motorsport 7. Então, eu comprei galera, a versão suprema do Forza Motorsport 7. Agora, todas as DLCs de carro que vier para mim vai ser de graça. Então, cara, é demais, demais. O Forza está em promoção, não sei se está ainda, está R$ 157,00 a versão suprema. Então, comprei cara. Tá aí, essa McLaren bacana demais, muito linda. Muito show, cara. Eu sou fã de McLaren. Gosto muito. Sempre quando estou jogando o Forza, eu sempre pego uma McLaren. E essa aí é a nova versão, né? É McLaren 2018, mano. 720S, olha só os detalhes. Muito irado, galera. Show de bola. Uma paradinha aqui. Muito bacana, muito legal. Sou apaixonado, galera. Muito show. Vamos fechar aqui. Vamos para a corrida. Vou correr, galera, em Le Mans. 24 horas em Le Mans. Vamos no modo chuva. Eu gosto muito de jogar aqui no Forza com chuva, né, galera? É muito realista, muito bonito jogar assim. Eu curto demais. E foi dada a largada. Estou aqui em terceiro lugar. Estou jogando com o volante G27, galera. O carro vai dar uma escorregada. Aí acima aí do vídeo, está aí os frames. Estou jogando a 60 frames no Ultra. Com certeza vai dar umas quedas aí. Mínimas. Não vai ser tão absurdas, não. Vai ser umas quedas mínimas. Porque eu estou gravando, né? Então já viu. Mas está legal, está ótimo. Estou adorando, estou amando. E vamos lá em terceiro lugar. Aqui em Le Mans. Se inscreva no canal. Você, quando é inscrito, deixa aquele like bacana. Compartilha com seus amigos no Facebook. Já peguei o segundo lugar. Uma volta só, galera. Uma volta para a gente dar uma aquecida. Eu gosto desse retão de Le Mans. É aqui que a gente testa o carro. É aqui que a gente vai até o limite do carro. Aí, 300 km. Olha a Ferrari querendo passar, mano. Vai dar não, brother. Bora correr atrás do primeiro lugar aqui. Essa chuvinha aí, hein? Da hora, da hora. Eita. Eita. Caraca, quase que eu vou direto. Vamos aqui dentro. Um carro. Muita chuva, Le Mans. Quando eu dou uma freada aqui, galera. O carro dá uma escorregada. Mas isso aí, a pista tá molhada, então... Não tem nem como, brother. Bora, 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 bora. Sai, sai da frente. Sai da frente. O primeiro lugar, meu. Sai da frente. Caraca, o bicho fechou ali, mano. O cara freou ainda, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, que você tá muito devagar, mano. Deixa o Lua Gamers ir primeiro. Tchau, 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 tchau. Essa McLaren é muito nervosa, mano. Olha, olha. Que errada feia ali. Não, exagerei, exagerei. Exagerei demais aqui. Foi mal, galera. Foi mal, foi mal, foi mal. A pista tá molhada. A pista tá muito molhada, mano. É difícil de controlar o carro. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Primeiro lugar, mano. Aqui tem... Aqui tem... É aqui é o Lua Gamers. Aqui tem piloto. Hра-ha-ha-ha. Bela corrida Aqui no Circuito de Le Mans Oferecimento Galera Deixa aquele like bacana aí pra ajudar Compartilha com seus amigos No Facebook Deixa o like também e o comentário Comenta aí embaixo também Deixa o comentário É, deixa o comentário Um abraço pra vocês Até a próxima Aqui no canal do Luan Gamers Valeu